Nossa. É, tiraram a nossa algue, né, mano? Tamo sem algue, né? Voltamos aos tempos de sem algue. Mas o negócio que vai reinar é a sniper, velho. Eu acho que a sniper vai reinar demais no jogo agora, mas demais, demais, demais mesmo, cara. Pelo menos no modo sem construção. Eu acho que eu vou ter que tirar essa queda, mano. O ponto zero ali no meio ali é irado, mas ele faz muita luz, velho. Difícil de enxergar um pouco. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Que susto, cara. Meu coração deu até uma palpitada. Tá tendo bala pra lá. Então. Ah, eu tô... Mano, eu preciso abrir baú agora. Só abrir baúzinho, etc. No esquema. Tô com pouca bala. Não posso me dar o luxo de não... Fazer as coisas. Tem que pegar XP, mano. Eu preciso... Eu preciso dar XP. Fat da fat. Tá, eu tenho... Eu preciso de um plano, mano. Tá, a gente ia fazer alguma coisa aqui. O que que era mesmo? Ah, é. Eu tenho que descer ali. Putz, tá fora da safe. Tá, a gente tem que correr. Esse bala tá onde? Maravilha. Level 28. 28. Ahn... Pô, eu vou... Ah, por causa de 10 de vida, né? Daqui a pouco eu uso. Acho que eu vi uma SMG ali. Deixa eu levar ela. Apesar de que eu quero bolinha. DMR. Ah, epic. Calma, XP fat. Eu ainda tô acostumando um pouco com o mousepad. Ele é um pouquinho diferente do meu antigo, né, mano? Uh... É a poliça. Vambora. A gente tem que ir, mano. Deixa eu só aproveitar que isso tá aqui. Tá. Tá. Perfeito. A DMR ficou melhor do que era. É bom, mano. Usa ela. Você viu onde ela deu a tropeia? É só pegar. Cara, não veio a hora do lobby do tijolinho. Mano, eu tô curioso, hein, cara. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser o lobby do tijolo. Os tijolos vão estar... Enlouquecidos. Como sempre. Eu acho que eu já vim aqui umas 10 vezes, já. Lua. Tem um cara aqui. Ele tá comprando alguma coisa ali. Hello! Hello! Tadinho dele, mano. Vocês são muito mal, velho. Hello! 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 Hey! Hmm... Próxima! Torrestarters. Não vai poder matar os campos com um hit só? É isso que o povo quer ver, né, mano? Ai! Morto. Ai, errei. O mousepad tá me deixando meio confuso, hein, mano? Quase que eu levo. Pô, achei que eu ia matar ele. Errei o tiro, velho. Engraçado esse cara ali, né? Não pode ficar paradão. Agora ficou parado, tomou. Cadê? Meu Deus do céu, mano. Ele tá ali ainda? Ele tá no de baixo, né? Tá me trollando. Ladrão de kill. Olha só, mano. Não dá pra dar... Ui, eu tô sem mato! O porco quebrou. Não dá pra dar dedada não, mano. A dedada violenta não é recompensada. Tem que ser no tequinho, mano. Tem que ser... Tuque, 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 tuque. Tem uns caras que eles são de... Eles são... Eles têm uma... Se tu carregar, mano. Eu ir lá... É, eu dar as costas pra esse cara aqui. Esse cara me encheu o saco. Eu sei disso. Vocês sabem disso. Todo mundo sabe disso. Nossa, a minha mira tá muito irregular, velho. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Eu tenho uma bolinha. E eu gastei ela sem sabedoria. Pouca bala no item, velho. Na R. Eu acho que aquele... Ah lá, o Midas tá lá embaixo. Cara. O cara tava com um bagulho, mano. E não levou dano, mano. Fala sério, my friend. Seja bem-vindo ao Team Patriots, my friend. O cara tá distraído lá com a... Pra onde é que eu tô aqui? Cristo. Mano, viu o seu cabeçudo. Vai em cima. Pegou no bang. Seja bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Abriram um cofre aqui. Eu só não sei onde ele é. Mas que saco, velho! Muito roubado isso aqui, mano. Se eu tivesse a minha ALG, meu amigo... Tem um cara do lado dele. Seja bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Tira essa interrogação da frente aí. Tira essa interrogação da frente aí. Na teoria, ele ainda tá no mesmo lugar que é ali. O outro cara saiu dali. Tem alguém aqui dentro ainda que eu não atirei. Não sei onde tá. Ih, eu tenho que dançar onde? É aqui embaixo? Ó o cara aqui embaixo de mim. Oi. Oi. Ali os Midas. O problema é que eu não enxergo direito aqui, cara. Acostumei com o zoom da ALG. Tá aqui ele. Um dos caras, velho, ali, ó. Ele vem tiro. E aí 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 Ué, o mano que atirou em mim tá onde? Temos um problema Temos um... Ali Caraca, eu marquei aqui, velho Mentira, passou por dentro Meu... Mano, não tá pegando O tiro não tá pegando Que isso, cara? Seja bem-vindo ao Team Patriots, meu amigo Ok Ah, tem dois caras dentro da cidade E um cara no posto, é isso, né? Oi, Patrick Viu que esse VC está cromado Na forma de bolinha E usa o dash Pode atravessar o teto ou o chão O teto ou o chão Eu não tentei, não Mãe, eu dei hoje, velho Bom Só tem um lugar Tchau 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 Meu Deus, velho. O outro cara tá se escondendo aonde, meu Deus? Tá ali. Tá, o cabeçudo tá embaixo da gente, o outro tá ali. Tá em cima, inclusive. E aí, big head? Pegue! Tô morto. Pô, mano. O que que isso está... Mano, tá todo mundo aqui dentro, velho. A minha mira ainda tá instável, mano, com o mousepad novo, mas vai ficar boa. Vai ficar boa. Conforme eu vou jogando, ela vai melhorar, né? O cara subiu ali na maior, nem olhou pra cima. Olha o loot dele, cara. É a R martelo roxa, a SMG nova roxa, a pump de alavanca dourada e sniper dourada. Tá bem. Só tava sem shield, eu acho. E ele não me viu aqui em cima. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tchau, tchau.